Vêm se avolumando diversas cenas de brutalidade frente às pessoas que estão nas ruas, fora da determinação dos seus governantes. Mas essas cenas de brutalidade deixam bem claro o despreparo, a boçalidade de alguns agentes de segurança. Problemas que se perpetuam em regimes totalitários, onde esses agentes de segurança possuem uma educação muito precária e facilmente se vestem de uma estupidez gigantesca. Vou dizer para vocês, quando algumas dessas pessoas infelizes, que são, se vestem de alguma autoridade, aquilo sobe a cabeça, eles acham que realmente possuem uma autoridade gigantesca. Quando não passam de pessoas extremamente mal informadas e mal educadas, despreparadas para esta ou aquela função. Certa vez, no discurso de abertura da Academia Militar das Agulhas Negras, o general comandante disse o seguinte, a primeira frase, ele disse o seguinte, eu gostaria de ter a metade da autoridade que um cadete pensa que tem. General de brigada, comandante da AMAN, e ainda na época do governo militar, hein? Olha o que é uma pessoa consciente, né? Que sabe da sua posição na sociedade. Não um babaca desse aí, mal instruído, mal formado e muitas vezes corrupto. Eu mesmo trabalhei com diversos ex-militares na empresa que trabalhei na Inglaterra. Pessoas extremamente bem educadas, até finos. E não é um idiota desse aí aparecer um retardado mental ameaçando dar um tiro de 12 num civil na rua desarmado, né? Isso realmente é a ação de uma pessoa extremamente despreparada. Eu digo para vocês, eu trabalhei com ex-vários ex-forças especiais do exército britânico, os S, chamado S&S, né? Trabalhei com ex-tigers da Iugoslávia, e conheci diversos ex-militares de forças que tiveram realmente em guerra. Que nem se aproxima do nível de arrogância de um babaca desse aí que a gente vê na internet aí. A gente está vendo esses relatos dia após dia. A população deve estar a par, né? Que também tem os seus direitos. E que existe um órgão bem eficiente, normalmente, que são as corregedorias. Eu tenho um amigo corregedor no Rio de Janeiro, hein? Eu tenho um amigo corregedor no estado de São Paulo, né? Então, preste atenção aí. Você que acha que pode chegar e enquadrar as pessoas de uma forma inadequada, que existe uma corregedoria e que, antes de mais nada, nós estamos tratando com compatriotas, né? Que vêm passando por dificuldades. Portanto, essa minoria aí de pessoas despreparadas deve estar mais atenta, porque, eventualmente, serão punidos. Tchau, tchau.